Pessoal, essa daqui é a Mix Macro Ferragens e Ferramentas, uma loja especializada em rodas, rodízios e ferragens de móveis. Tudo isso aqui na Avenida Nossa Senhora do Sabará 3100. É uma loja especializada em ferragens de móveis, ferramentas, tudo para seus móveis e para sua casa. Linha de rodízios completa, pezinhos, dobradiças, corrediças telescópicas para gaveta, tudo você encontra aqui na loja. Temos aí pistões, corrediças, parafusos e buchas, além de itens para elétrica e hidráulica, tudo isso em uma única loja. Venha conhecer aí a Mix Macro Ferragens e Ferramentas.